Conversas sobre casos de violência em escolas têm sido mais frequentes entre os estudantes. Veja aqui algumas dicas para falar sobre isso. Pergunte o que já sabem sobre o caso. Assim, é possível escolher a melhor abordagem ou corrigir desinformações. Evite alarde ou detalhes dos casos, mas avance na conversa conforme o interesse de cada aluno. Acolha e ajude os estudantes a expressarem seus sentimentos sem minimizar suas angústias. Juntos, podemos garantir um ambiente de aprendizado seguro e saudável. Podemos promover paz nas escolas. Uma parceria SESI-SENAI pelo futuro do trabalho. Música 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 Amém.